Olá companheiros e companheiras, estou aqui em nome do Sinazep para prestar toda a solidariedade à nossa coordenadora Elenira Vilela, que através de fake news está sendo agredida, está sendo atacada pela direita fascista do nosso país, a família Bolsonaro e diversos outros componentes dessa direita cheia de ódio. O que foi que ela fez? A companheira Elenira fez uma análise da importância da figura de Michel Bolsonaro para a direita fascista desse país e colocou a sua posição de que nós devemos lutar para derrotar esses quadros da direita fascista, para imprimir a eles uma derrota política, judicial, cassação de mandatos, cassação de direitos a candidaturas, porque eles são mal para a nossa sociedade. Essa posição é a posição do Sinazep e nós queremos externar aqui que nós do Sinazep estamos lado a lado, corpo a corpo, braço a braço com a companheira Elenira Vilela. Não vamos admitir que a direita use de fake news para agredi-la, para difamá-la. Somos todos Elenira, juntos na luta contra o fascismo, juntos na luta contra a direita.